Agora vai rolar o game de terceiro lugar Não preciso falar, vocês tem duas chances pra acertar a manobra Eu não sei rodar a moeda Eu perdi a moeda Sério? Alternar entre slides e grinds Você já era? É, peraí deixa eu ver cadê a moeda Ah não, achei, achei, achei Quer ter a honra Luquinhas? Vai Slides ou grinds? Grides, grinds Ficou com slides Segura aí pra mim por favor Vai tesouro Era slides, subiu né? Grinds, subiu, slides, Luquinhas Slides, Lucas Rabelo começa Eita, um dia eu vou ter a honra de aprender a fazer isso Vamos aí, game de terceiro lugar, Lucas Rabelo versus Wilton Souza Caralho Eita não vai ter a honra de aprender o대o Ela vai ter a honra de aprender Ela vai ter a honra de aprender o materno Olhe o que você viu Ela vai poder mandar anged foods Eita não vai ter a honra de aprender Eita não vai ver Capítulo 6 Agora vai ter o lado de aprender A honra de aprender Eita não vai ter a honra Não vai ter a honra de entender Eita não vai ter 써 Eita não vai ter que tentar Perá de poker Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O que é isso? Fala, fala. Fala, fala. Fala, fala. Fala, fala. Fala, fala. Fala, fala.